E tem dois processos, 48.500, 4.499, 2012, meu, análise da situação econômica, financeira e de inadimplência da concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, companhia de energia elétrica do estado de Tocantins, a CELTINS, controlada pela rede de energia. Diretor Renato, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Aqui trata-se de processo semelhante ao anteriormente relatado pelo doutor Julião. Então, na mesma reunião da diretoria do dia 31, também uma reunião extraordinária, então, que não observou aquela antecedência da convocação, portanto, necessita dessa ratificação. Aqui falamos, então, do processo de intervenção da CELTINS, Companhia de Energia Elétrica do estado de Tocantins, cuja intervenção foi por meio da resolução 3.648, 2012. Esse é o resumo do relatório. Sendo a fundamentação, então, nesse caso, precisa ser retificado, como dito, é o que propõe aqui, além do que seria a ratificação do que já foi, então, deliberado naquela reunião, que aí no item 3 transcreve-se em síntese o que foi feito. Precisa também, a exemplo do que foi relatado pelo doutor Julião, complementar a questão dos ex-administradores, que, então, no item 5, tem um membro do conselho, um ex-membro do conselho de administração, que, naquela oportunidade, não se tinha relação completa, tendo sido identificado, precisa ser incluído aí o nome, o senhor Sebastião Biambat, o CPF aí mencionado. A questão da indisponibilidade dos bens, na mesma linha que relatou o doutor Julião no caso da CEMAT, a possibilidade de liberar recursos para aquela questão da sustentação do dirigente que está com o problema bloqueado, então, essa solicitação pode ser feita e será objeto de deliberação na administrativa. A mesma linha com relação à questão da contratação e que eu vou fazer um ajuste aqui também no meu voto para ficar da mesma forma que relatou o doutor Julião no caso da CEMAT. Aquela linha de depende de prévia doença, aqueles casos de assessoramento e direção e com salário acima de 20 mil. Então, passo ao dispositivo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto por ratificar a resolução autorizativa 3.648, 31 de agosto de 2012, o dispositivo de seu voto condutor. Autorizar o repasse da Eletrobras, aqui tem uma situação também um pouco particular, porque no processo tarifário houve, no caso da Celtins, ela pôde colocar em prática a sua revisão tarifária, porque lá na média o processo levou a uma redução tarifária e não a um aumento, mas tem uma restrição na própria norma, na Lei 8.63.1, artigo 10, que a condição de inadimplência também impede repasse de recursos da CDE, RGE e CCC. Então, o item 2 do dispositivo é autorizar o repasse da Eletrobras a Celtins dos recursos da Conta de Desenvolvimento da Energete, CDE, a partir da data de publicação da medida provisória. Na verdade, a partir da intervenção, preciso fazer uma correção, a medida apenas afasta, no caso da intervenção, mas é evidentemente que a medida vale a partir da intervenção, em conformidade com o artigo 16 da Resolução Homologatória nº 1.320, que é a do processo tarifário. alterar o artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1 da Resolução Autorizativa nº 3.648, a fim de acrescentar o nome do Sebastião Bimbate, CPF 0865338868, ex-membro do Conselho de Administração da Celtins, incluir o parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução Autorizativa nº 3.648, o qual estabelece que a liberação de eventuais recursos necessários ao custeio das despesas pessoais dos ocupantes de tais cargos, deverá ser solicitada pelo interessado à diretoria da ANEL, a qual deliberará sob o pedido em reunião administrativa. é o voto. Ok, discussão? Só um comentário adicional, na verdade não está, mais um esclarecimento, não estão aqui presentes na deliberação, porque existiu uma dúvida em relação àquela disposição da medida provisória nº 577, que ela afasta tanto o artigo 6º como o artigo 10 da medida provisória, da lei 863.1. O 10 diz respeito à impossibilidade de colocar em prática as revisões, exceto a extraordinários, reajustes tarifários e também o repasse de recursos desses fundos setoriais que eu já mencionei. E o artigo 6º impede que qualquer órgão da administração e suas entidades possa repassar recursos aos concessionários e autorizados que estão em condições de inadimplência com conjunto de obrigações. O entendimento que temos é que isso é automático, quer dizer, na verdade a lei diz que fica afastado desse dispositivo no caso de intervenção. Tendo então sido decretada a intervenção, esse repasse está autorizado. E esse também é o entendimento que eu já conversei com a Eletrobras, que a Eletrobras tem. Então eu entendi, doutor Julião, que por essa razão a gente não está colocando essa questão aqui, é desnecessário, é isso, né? Ou você acha que seria bom reforçar? Eu acho que convém a gente colocar na minuta, no voto em que liu a gente esclarece, mas acho que é o caso de deixar na minuta. Só para não ter nenhuma dúvida, que houve a dúvida, então por mais que eu também concordo que não seria necessário, mas para deixar isso claro, a gente inserir na minuta. Dispositivo lá na resolução 15. Só reafirmar que essa dispensa lá de observação do sexto e do dez está a reafirmar isso. Alguém em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, de decidir, então, ratificar a resolução autorizativa 3648, de 31 de agosto de 2012, e o dispositivo de seu voto condutor. E com mais acréscimos que acabaram de ser lidos pelo relator com as autorizações e alterações dos itens e artigos na nossa resolução.